Gabriel Brito Cripto na rotina, esse vídeo é um pouco diferente do qual você está acostumado. Basicamente esse vídeo é uma conversa, eu quero conversar com você que é inscrito aqui do canal. Seja você que está vendo esse vídeo hoje e está se inscrevendo, então o primeiro vídeo que você assiste aqui do canal. Seja você que me acompanha desde o início, falar um pouco sobre a evolução aqui do canal e sobre esse tema que eu coloquei aí no título. Por que eu não faço mais análise de altcoins aqui do canal? É um vídeo que talvez frustre você que é do início do canal, mas eu vou explicar a minha situação, vou explicar o meu momento atual e você acredito que vai concordar comigo. Quando eu comecei o canal, eu estava empreendendo, eu morava no interior do Espírito Santo, na cidade de Colatina, minha cidade natal. Morava na avenida principal da cidade, que era uma barulheira, não tinha microfone bom. Na verdade eu usava um fone de ouvido com fio, uma porcaria, digamos assim, não tinha câmera, era a câmera do próprio notebook, meu notebook não era tão bom também na época. Então enfim, foi um perrengue, fiz a logo do canal, criei o nome do canal, tudo em uma tarde comecei a gravar sem nenhuma estrutura. E acredito que vocês gostaram de mim e por isso que hoje o canal tem mais de 11 mil inscritos. Então agradeço muito a todo mundo que está aqui comigo durante essa caminhada, que não foi fácil, mas que eu consegui realmente construir uma carreira no mercado cripto. E com certeza a sua visualização, o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição no canal ajudou muito isso a acontecer. Então muito obrigado. E comecei a fazer análise de altcoins, eu estudava fazer análise. Eu era um iniciante que estava passando a minha visão de iniciante no começo do canal. Ponto, era isso. Não tinha nenhuma estrutura, não tinha nada, muita vontade mesmo de ensinar o que eu estava aprendendo para que eu conseguisse aprender mais. Então esse era o meu objetivo, ensinar os outros que aí eu absorvia mais conteúdo. Estudava cerca de 12 horas, 14 horas por dia sobre cripto naquele momento. Hoje eu acho que vai mais ou menos por isso, porque eu trabalho, então a todo momento eu estou pensando em cripto, eu estou estudando sobre cripto. Seja para produzir conteúdo aqui, seja no meu trabalho na Brasil Bitcoin, que já é a quarta exchange de cripto que eu trabalho. Hoje eu estou lá, com uma posição muito importante na área comercial. Então hoje eu tenho uma carreira, eu tenho propriedade para poder falar várias coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo e que eu tenho falado ali ao longo das semanas. Porque se você é um inscrito antigo e está vendo os vídeos recentes, você talvez viu uma mudança no estilo de conteúdo que eu posto. Era análise de altcoins lá no início do canal, fui fazendo outros tipos de vídeos. E hoje eu já estou no momento que eu quero dar a minha opinião de uma forma bem rasgada mesmo, da forma mais sem mimimi, sem frescura possível para você. Falando o que deu certo para mim, o que otimizou o meu tempo para poder ganhar mais dinheiro, para poder produzir mais, para poder trabalhar mais de uma forma inteligente. Estou trazendo tudo isso para você gratuitamente aqui no canal, trazendo várias visões para você. E na minha opinião, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, que é até uma opinião de certa forma polêmica. A análise fundamentalista do mercado cripto é perda de tempo, ela é de certa forma inútil, ela não agrega tanto como análise gráfica. E o bear market dos anos anteriores provou esse ponto, porque o Bitcoin caiu, o Ethereum caiu, o Chainlink caiu, o Polkadot caiu. Várias moedas incríveis caíram. Fundamento não segura preço, então se você for somente nessa linha de fundamento e não saber nada de gráfico, a não ser que você faça DCA, se você entra em uma paulada só, compra muito de uma vez só, você tende a se frustrar, a perder muito dinheiro. Então essa é a visão que eu trouxe naquele vídeo, que eu estou trazendo um pouco mais para cá também. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu não faço mais vídeos de altcoins, tem muito tempo que eu não faço vídeos de altcoins. Mas primeiro por esse motivo, hoje eu já não leio muito white paper, eu já não pesquiso muito a fundo os projetos, porque para mim eu prefiro ir no certo, que eu já conheço, que eu já sei como funciona, do que eu ficar procurando moeda da Deep Web, igual era no início do canal, que eu operava lá na Pink Sale, eu comprava essas moedinhas ali recém-lançadas, essas cheatcoins ali recém-lançadas, via altcoins ali top 6 mil ali do Coin Market Cap, ou seja, altcoins com 2, 3 milhões de Market Cap, inclusive eu encontrei a Artex com essas pesquisas, que era um projeto extremamente fundamentado, no final a equipe desistiu do projeto, largou e o projeto morreu. Por mais fundamentos que tinha, aconteceu isso. Então também, a situação lá que aconteceu com a Artex, que eu não tinha um dinheiro alto investido, porque era uma aposta, era uma moeda pequena, mas que eu falei muito aqui no canal e, de certa forma, a moeda não deu certo, eu recebi algumas mensagens de hate, pessoas que me criticavam. Então aí já vai o segundo motivo também, pelo qual eu não estou fazendo muita análise de altcoins aqui do canal, já tem um bom tempo que eu não faço, é por conta disso, acaba atraindo um público para o canal que eu não quero, que é um público de especuladores, de pessoas querendo dinheiro fácil e rápido, comprando lixos que tem no mercado. Eu não quero ser a pessoa que vai ficar falando sobre moeda lixo no canal, com 10 dólares de liquidez, moeda sem liquidez nenhuma, e que, basicamente, 99% de chance é de ser scan ou dar errado. Então, também já vai esse motivo também. Estou querendo o mínimo possível desse público aqui no canal. Então, acredito que dos vídeos que eu tenho lançado recentemente, eu tenho atraído o público certo, pessoas que estão querendo aprender coisas mais a fundo sobre o mercado. Então, estou trazendo algumas coisas mais densas, opiniões fortes minhas, que eu tenho convicções minhas, as minhas verdades, e conteúdo mais denso. Eu trouxe sobre como tirar o documento lá no Uruguai, que é uma coisa que eu pesquisei bastante para poder trazer essas informações de forma mastigada para você. Então, a questão lá dos impostos de offshore, que eu lancei dois vídeos sobre isso. Então, a linha de conteúdo do canal que eu quero seguir é mais focada nisso, é trazer coisas mais aprofundadas, porque, sendo bem sincero, muitas das análises de altcoins que eu fiz no canal foram análises rasas, e que, vendo os vídeos que eu lancei lá atrás hoje, eu não sinto tanto orgulho quanto vídeos que eu lancei sobre como que você faz uma reserva de emergência, conteúdos ensinando a utilizar plataformas, como a PancakeSwap, que é um vídeo que eu achei bem legal, apesar de ser bem amador, como vender cripto lá na PancakeSwap. É um vídeo que eu gostei bastante. Até hoje eu gosto desse vídeo, vídeos que eu ensinei a utilizar aplicativos para gerenciar o orçamento. Então, são vídeos que eu lancei, que eu tenho bastante orgulho deles, e vários conteúdos que eu lanço aqui no canal também, todos eles, na verdade, dos mais recentes, são conteúdos que eu faço bastante planejamento para poder lançar, faço bastante pesquisa. Então, são conteúdos mais aprofundados. Então, essa é a ideia do canal daqui para frente, trazer conteúdos mais aprofundados, não ficar trazendo análise de altcoins ali, de uma forma, de certa forma, superficial, só para preencher conteúdo e tentar ter mais visualizações, colocando capas até um pouco sensacionalistas, sensacionalistas, ou títulos sensacionalistas. Ah, custa um centavo, vai bater 10 dólares, tal, esse tipo de vídeo, tal. Não quero ser esse propagador de vídeos aqui no canal, aqui no YouTube, na verdade, de um conteúdo cripto para atrair especulador, atrair chiticonheiro, digamos assim. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é atrair pessoas que trabalham, igual eu, pessoas que ralam bastante, inclusive a maior parte do meu público aqui é entre 25 e 44 anos. Então, essas pessoas estão muito ocupadas trabalhando, saindo cedo de casa para trabalhar, seja no escritório, seja na fábrica, seja em qualquer coisa que você trabalhe, no comércio e tal. E querem uma forma que seja, uma forma, de certa forma, segura e um pouco estável de você conseguir ganhar um dinheiro a longo prazo, médio e longo prazo no mercado cripto. Então, esse é o meu objetivo, trazer informações que sejam informações mais aprofundadas, conteúdos sobre gráfico, que para mim a análise gráfica é muito mais importante que análise fundamentalista, passar essa ideia de você montar uma carteira adequada, de você ter uma reserva de emergência, de você controlar o seu orçamento de uma maneira eficaz, preenchendo vários pontos. Outro tipo de conteúdo que eu quero trazer também é conteúdo relacionado à psicologia, mente mesmo, para você ter uma mente blindada, coisas que eu aprendi bastante no ano passado e que eu também sigo estudando sobre isso para poder melhorar cada dia mais. Eu sou uma pessoa pública, eu exponho a minha imagem aqui, então eu estou suscetível a comentários maldosos, muita coisa ruim, porque eu me exponho aqui. Então, tive que blindar bastante a minha mente para poder me tornar um investidor cada vez melhor, uma pessoa cada vez melhor também. a minha ideia é isso, passar um conteúdo que seja aprofundado, um conteúdo que eu tenho orgulho de fazer e eu quero atrair o público que está buscando isso, o crescimento do seu patrimônio a médio e longo prazo, de uma forma tranquila, sem exageros, sem ficar indo na deep web das criptos para achar cheat coins aleatórias e fórmulas mágicas de ganhar dinheiro com cripto. Então, o meu objetivo é esse, é tutoriais, é vídeos de perguntas e respostas que eu já pretendo começar a partir do mês que vem com uma edição mais profissional, trazendo uma maior qualidade de conteúdo cada vez melhor para vocês, com capas melhores, com edições melhores, com um dinamismo melhor nos vídeos. Essa é a minha intenção para dar uma profissionalizada ainda mais no canal e poder trazer esse tipo de vídeo. e ter o seu like, a sua inscrição, de uma pessoa realmente que está buscando isso, que está na mesma sintonia que eu, digamos assim, no mercado cripto, que esse é o meu momento. No início lá, eu fazia muita análise de altcoins, eu comprava boa parte delas, das moedas que eu falei no canal, boa parte eu comprei, muita pele em jogo mesmo, continua assim cada vez mais, mas eu sinto que isso não é o que vai me fazer ganhar muito dinheiro no mercado e também não vai fazer meus inscritos ganharem muito dinheiro, terem uma qualidade de vida confortável. Talvez nem todos vão chegar no primeiro milhão, mas ter uma qualidade de vida confortável através do mercado cripto, trocar de carro, comprar uma casa, poder, enfim, pagar um plano de saúde melhor, sei lá, qualquer coisa que dê mais conforto para você e para a sua família. Então, meu objetivo é esse, sem ficar de mimimi e conversinha fiada. É passar o conteúdo que você precisa saber e você vai lá e aplicar. Então, esse é o meu objetivo, de passar o que você precisa saber no menor tempo possível para economizar o seu tempo, economizar o seu dinheiro e aguardo o seu comentário para a gente continuar essa conversa. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Encontre lugares que aceitam pagamento sem cripto no Brasil em mais de 20 categorias diferentes e aproveite ofertas exclusivas. Acesse ondecomprarcomcripto.com.br e saiba mais.